Avenida Santos Dumont, a artéria principal do município de Nanuque, local de comércio que recebe os nanuquenses e os visitantes de cidades vizinhas para fazerem compras. Se não bastassem os inúmeros buracos causados pela falta de manutenção por parte do executivo municipal, os motoristas, lojistas e pedestres têm que conviver com mais esse, feito pelo rompimento da adutora na última sexta-feira. O problema da adutora foi resolvido no início da noite do mesmo dia. Porém, o buraco foi tampado de forma precária. O canteiro está todo danificado. A terra se espalhou pela avenida e se acumulou nas entradas às lojas. A situação tem causado transtorno para os lojistas. Esse lojista conta à nossa equipe que a limpeza do chão e das vitrines tem que ser feita várias vezes por dia, mesmo assim, não tem ficado limpo. A cada veículo que passa na avenida, a poeira volta para dentro da loja. Esse é um incômodo muito grande para a gente. A gente toda hora está limpando nossas lojas, limpando o piso, limpando as vitrines e infelizmente não está dando jeito. Infelizmente, há um descaso grande com a gente que é morador da cidade de Nanuque, principalmente aqui na Avenida Santos Dumont, que está em uma situação muito difícil. A Copasa já mexeu aqui na... que rompeu a adutora delas aqui e deixou essa poeira. Eles prometeram fazer a limpeza aqui no sábado, depois do meio-dia, o encarregado da Copasa, mas só fizeram, só tirou a terra. Mas teria que lavar, porque essa poeira aqui está incomodando demais. Eu estou imaginando aqui, na hora que vem uma chuvazinha fina, eles viram a lama. E essa lama vai para tudo dentro das lojas. Quer dizer, é um incômodo de qualquer jeito. Tanto na chuva como no sol vai ser um incômodo para a gente, para o lojista. Eu estou imaginando prejuízos, porque a gente não está dando conta de fazer a limpeza. Quer dizer, é um descaso, a gente paga nossas taxas de água, de esgoto, e não estamos tendo retorno à ideal da Copasa. Só pagando, 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 mas infelizmente, tanto a Copasa, tanto a prefeitura, tem culpa dessa situação. Porque nenhum toma atitude de nada. Entendeu? Então estamos precisando que nossas autoridades, tanto o executivo, o legislativo, até mesmo o judiciário, tomem providência em relação a isso aí. Porque nós moradores da cidade de Nanuque, não estamos suportando mais essa situação da Copasa dentro da Nanuque. Pagando taxas caríssimas e não estamos tendo retorno desse pagamento. Entendeu? Quer dizer, estamos sendo lesados. Infelizmente, nós estamos sendo lesados dentro da cidade de Nanuque pela Copasa. E está sendo, a prefeitura, infelizmente, está sendo conivente. Não dá um respaldo para nós, moradores da cidade de Nanuque. O mesmo acha esse dono da farmácia que fica bem ao lado. A inclinação, a falta de respeito dessa empresa é uma coisa absurda, entendeu? E eu corresponsabilizo também a prefeitura, porque alguém tem que fiscalizar isso aqui. A bagunça que está isso aqui é fora do normal. Então, assim, o lojista não aguenta mais o descaso da Copasa. A sujeira que está na rua, os buracos, a empresa, tudo bem. Aconteceu um problema, foge às vezes da alçada, apesar de que os problemas com a Copasa são muito comuns na nossa cidade. Eu fico indignado, cara. Indignado com a falta de respeito com a população de Nanuque, que essa empresa faz. Então, assim, a bagunça no nosso comércio, a sujeira que tem, entendeu? Funcionário tem que limpar de duas em duas horas, tem que limpar, tem que tirar poeira. Porque o cliente não pode entrar e enxergar a loja suja. Então, assim, é de fato repugnante o que essa empresa faz com a nossa cidade. É muito triste, é muito triste. Eu clamo aqui pela CDL, abraçar o comércio e cobrar, e cobrar. A prefeitura também tem que cobrar. Abre o buraco, conserta, mas não conserta a via. Então, assim, segundo o prefeito, ele conseguiu a verba para asfaltar a Santos Dumont toda. Mas vai dar um mês, a Copasa vai estar com tudo destruído de novo. Não tem como. Galera, vamos cobrar dessa empresa. O que elas fazem com a gente aqui é... Não tem palavra, eu fico nervoso mesmo, entendeu? E peço a colaboração aí da prefeitura, da CDL, dos comerciantes, para a gente cobrar da Copasa mais respeito. Nesta outra loja de roupas, a situação é ainda pior. Os vendedores contam que, além de ter que limpar a loja com frequência, já tiveram até que lavar peças de roupas para entregar aos clientes. É difícil, porque acabamos de limpar aqui, você vê, olha a poeira, não tem condições não. Alergia, povo aqui, os clientes, né, todo mundo reclamando, os carpas, a poeira, é horrível isso. Então, tem que, né, tomar uma providência aí, mandar um carpe para lavar isso aqui, alguma coisa. Olha lá, você vê a rua, como você vê, como tá. Com o comércio todo, né, principalmente que nós trabalham com uma mesa e banho, travesseiro, coberta, toalha nossa ficou tudo empoeirada. Acaba que impede a gente de vender, né, que o cliente não quer comprar mercadoria dessa forma. A gente já lavou, chegou a lavar a peitoalha, limpamos a loja ontem, hoje tem que limpar de novo. Ligamos já para a Copasa umas três vezes, não tivemos nem resposta. E estamos aqui, só no prejuízo, né. O que a população espera é a recuperação asfáltica no local, que seja feito um trabalho bem feito e o mais rápido possível.